Muito bem, Heavy Box mais uma vez no ar e hoje para falarmos de uma banda muito pesada e agressiva é o Abysmal Forest lá de Lavras, Minas Gerais. Existe uma outra banda com esse mesmo nome que é lá do P.O.I. que também toca um metal bem pesado, mas o Abysmal Forest de Lavras tem mais material, você consegue achar mais informações sobre eles tem mais coisas para você escutar. Eles lançaram alguns trabalhos desde 1995, quando a banda se formou eles começam com a demo Children of the Moon, Spiritual Journey, cantando em inglês depois em 2008 participam do Tributo aos Irmãos, que é um CD-DVD em 2002, Para Sempre Reinarás, que é uma demotape antes disso, lá em 97, bem no comecinho, tem a Him to the Soul, Him to the Moon a primeira demotape deles, e o trabalho mais recente, Sentir a Morte, cantando em português onde você encontra as faixas lá no Sound Clowns, então vocês vão escutar um pouquinho do trabalho do Abysmal Forest primeiro com Centurião Attack, que deveria ser Centurião Attack, mas vamos lá então com Abysmal Forest Então essa porrada areia toda aí, e depois uma outra faixa que você encontra lá é a Antigas Vestes tá aí né, as faixas cantadas em português e desse álbum né, o mais recente em 2010, duas músicas ainda na língua inglesa, o Warriors Rising e Supremacy of Soul, que é o que nós vamos mostrar pra vocês agora, então Abysmal Forest com Supremacy of Soul um o o o Vamos lá. Então tá aí a agressividade, a torto a direito, né? Os caras não fazem nenhuma concessão no som. Esse foi o Abysmal Forest, lá de Lavras, Minas Gerais. Se você quiser depois saber um pouquinho sobre a outra banda lá de Piauí, procura aí do lado, vai estar por perto nos links, né? As duas bandas que têm o mesmo nome. É isso aí, gente. Heavy Box fica por aqui. Até a próxima.